Na crise é assim, gente. Uns choram, outros vendem lenço. E o Abreu gosta de vender lenço, gente. Abreu Motors e casa nova. Gente, quase mil metros quadrados. Cabe uns 100 carros à sua disposição. Parabéns, viu, Daniel? Obrigado, Rui. Daniel Abreu, meu amigo, gente, gente séria. Olha, o filho dele trabalha com ele, um rapaz maravilhoso, a esposa. E tem uma família, gente, que está sendo reconhecida. Tanto é, poxa, tem pelo menos umas quatro vezes o tamanho da loja antiga. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abriu uma porta e nós estamos ampliando o nosso espaço. Gente séria, gente. É trabalhar com honestidade. Aqui você compra seminovos com até dois anos de garantia. Ó, é muito legal. Vamos começar com o primeiro carro? É um Ford Ka. É isso aí, Rui. Um Ford Ka 2015. Ele está com apenas 46 mil quilômetros. Único dono e com uma condição especial, Rui. R$ 31,990. Esse valor, Rui, é mesmo para arrebentar. É para vender mesmo, carro. Nossa, ele está lindão. Está aqui na minha frente. Agora, segundo carro, o C3. C3 tendência, já com teto Zenit, completinho, os pneus novos. O carro também é filé. Baixa quilometragem. Na mesma condição do Ford Ka, eu consigo fazer a R$ 31,990. Ele é 2014. E uma roda bonita, né? Roda bonita. É uma roda diferente, Rui. E aquele capô... É capô, não. É o teto Zenit, né? É chique, né? Aquilo ali é chique demais, né? Deixa o carro show de bola. Olha, vamos falar o terceiro. O Onix. O terceiro é um Onix LTZ. Única dona. Automático. O carro é filé. Mas não tem detalhe, Rui. O carro é muito bonito mesmo. E numa condição ainda mais especial. 2015, pra R$ 42,490. Se ele tá falando, gente, que é filé, é filé de verdade. Que o Abreu é pé no chão, gente. Os carros aqui são vistoriados. Você não tem problema em documentação de nada. Ó, isso eu falo. É gente séria. Tem mais. Eu tenho também um Uno Vivace 2014, completinho. Esse carro difícil de encontrar no mercado. Com baixa quilometragem. Eu consigo fazer ele também. A R$ 26,990. Tudo com laudo cautelar aprovado, viu, gente? Pode vir pra cá que vocês vão gostar do que vão ver. E precisou financiar? Ele tem bom relacionamento com os bancos. O que ele vai conseguir? A melhor taxa. Ele quer facilitar a sua vida e quer vender o carro. Taxa ele consegue pra você. Ele briga por você. Eu já vi isso acontecendo várias vezes. Tem mais? Isso aí, ó. Uma Duster Dynamic 1.6 mecânica. 2014, baixa KM. R$ 40,990. Esse carro também filé mignon. Isso que é gostoso, gente. Filé também, olha. Não tá aqui nem na lista, mas acabou de entrar um Passat CC blindado. Tem carros blindados aqui. Tem Audi TT. Gente, caminhonete, você quer Amarok? Não tem uma, não. Tem duas à sua disposição. Tem isso que é bacana, gente. Ah, você quer um Corolla, Toyota? Tem também. Tem tudo. Tem mais. Um Honda City 2017. 2017, único dono. O carro com baixíssima quilometragem automático para R$ 60,990. Carro também sem detalhe. É maravilhoso, Rui. Agora, você quer um carro bom, menos de R$ 20 mil? Presta atenção nessa oferta. Olha que interessante. Um Ford Focus 1.6 mecânico. Único dono. 2009. O carro não tem detalhe. É achado isso aí. É raridade. É raridade. A tabela FIP dele é R$ 21,490. Eu tô vendendo ele por R$ 19,990. Isso é pra quem tá assistindo a TVR. E tá lindão, gente. Tá lindão. Pode acreditar. Um HB20 também, sedã, Comfort Plus, 1.0, completinho. 50 mil quilômetros, 2015, completinho o carro, tá? De R$ 38,00 eu consigo R$ 36,990. Tá dada a dica. Abreu o moto. Ah, Alberto Wolle Sacks, que altura? Eu tô olhando o Clube Cristóvão, o estacionamento aqui na frente. Que número é certinho? Aqui é número 2627 e o nosso telefone é 3375-5005. Também nós temos o nosso site, abreumotors.com.br. Manda pra gente uma mensagem através do site, dá uma ligadinha pra gente. Nós estamos aqui sempre disponível pra te atender da melhor forma possível. Ele, a família, à sua disposição, gente. Negócio sério é aqui, abreumotors. Ó, sensacional. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Rui. Obrigado.